Essa introdução é pra chamar os quatro mosqueteiros musicais. Vamos lá, meu filho, vamos trabalhar. Nela Baxi. Vinícius de Moraes. Poeta, meu poeta, camarada Poeta da pesada, do pagode, do perdão Perdoa essa canção improvisada Em tua inspiração, de todo o coração Da moça, do violão, do fundo Poeta, poetinha, vagabundo Quem dera todo mundo fosse assim feito você Que a vida não gosta de esperar A vida é pra valer A vida é pra levar Vinícius Velho Saravá Poeta, meu poeta, camarada Poeta da pesada, do pagode, do perdão Perdoa essa canção improvisada Em tua inspiração, de todo o coração Da moça, do violão, do fundo Poeta, poetinha, vagabundo Quem dera todo mundo fosse assim feito você Que a vida não gosta de esperar A vida é pra valer A vida é pra levar Vinícius Velho Saravá A vida é pra levar Vinícius Velho Saravá A vida é pra valer A vida é pra levar Vinícius Velho Saravá A vida é pra levar Vinícius Velho Saravá A vida é pra valer A vida é pra levar Vinícius Velho Saravá A vida é pra valer Voeta,icios pentru rola